Desde o início da época que o Famalicão tem um adepto especial. Paulo Assunção foi campeão em Portugal e em Espanha e venceu duas ligas Europa. Hoje troca os relevados pela bancada para acompanhar o filho Gustavo, que joga no clube Famalicense. E agora, mais do que nunca, o ex-jogador do futebol com o do Porto diz que sabe o que é sofrer pelo futebol. Eu lembro que a primeira vez que Gustavo começou a jogar, já no sub-14, sub-13, quando eu ia assistir, a minha barriga começava a gelar, a tremer, é muito pior. Mas aí vai passando, pouco a pouco você vai já entrando no ritmo, mas assim, você quer o bem do filho, e sempre se fica foda, se fica torcendo e dá uma sensação da barriga tremer, de um friozinho. Mas é muito bom sentir essas coisas. Gustavo tem no pai um exemplo sobre o que é jogar futebol ao mais alto nível. Mas Paulo Assunção não se intromete no crescimento profissional do filho. Dá o apoio que ele necessita, mas o resto fica para os treinadores. Eu passo a experiência que eu joguei há muito tempo, mas eu, assim, o treinador, eu penso que o treinador está com ele todo dia. E normalmente os treinadores são todos bem preparados para preparar a equipa e para ensinar os jogadores. Ele sabe o que faz. Às vezes é só quando ele fala alguma opinião, mas eu prefiro não dar, para não atrapalhar a cabeça. Mas Paulo Assunção não resiste a fazer uma análise ao filho, onde vê naturalmente parecensas com o futebol que praticava. Vejo que ele tem boa saída de bola também, e também agora recupera muito a bola, e sabe cobrir bem os espaços, porque essa zona que eu joguei, que ele está jogando agora, é muito importante também, cobrir a linha de passe, recuperar a bola. Ele está fazendo bem, está melhorando muito. Gustavo Assunção fez parte da formação no Atlético de Madrid e chegou ao Famalicão esta época para jogar na equipa surpresa do campeonato. Eu penso que eu vou com o treinador, o meu objetivo é a manutenção. Mas eu penso que eles, apesar da idade que é novo, eles estão muito maduros jogando e eles vão jogo a jogo. Eu penso que esse é o caminho, eles podem chegar longe com esse pensamento, porque eu pensava que as vitórias que eles conseguiram, que o tempo ia mudar, que a vez passa, porque eles são novos, mas não mudou nada. Paulo Assunção não quer fazer planos para o futuro da carreira de Gustavo, mas não esconde que gostaria de ver o filho no Futebol Clube do Porto, onde venceu três campeonatos nacionais e de onde se transferiu para o Atlético de Madrid. Eu tive a minha carreira de ter jogado também no Porto, que é um grande clube, mas agora o Gustavo já tem a carreira dele. Mas assim, para mim seria bom, porque no Porto, apesar que ali começou tudo, ali o Porto abriu as portas para mim, consegui ser campeão, tenho muitos amigos ali, me ajudaram. Eu lembro do Fernando Santos, que quando eu cheguei lá, bem novinho, treinava ainda na Anta, e ele sempre me ajudou ali. Paulo Assunção fez mais de 400 jogos com profissional. Hoje, dá a mão aos três filhos que querem seguir as pegadas do pai. Gustavo na equipa principal do Famalicão, João no juvenis e Pedrinho, que com apenas cinco anos, também já corre atrás da bola. Legenda por Sônia Ruberti